A gente começa falando de um assunto, uma baleia jubarte de 9 metros foi encontrada sem vida na praia de Balneário Arroio do Silva. É mais um caso de baleia encalhada aqui no litoral sul de Santa Catarina. O repórter Júlio César vai nos trazer os detalhes agora, Júlio. Caso que chamou bastante a atenção aconteceu no dia de ontem. Praia do Balneário Arroio do Silva, cidadão passando pelo local, acabou encontrando já essa baleia encalhada em avançado estado de decomposição. Educa Mar, a ONG Educa Mar, que cuida desse tipo de situação, foi solicitada para ir até o local. De imediato os profissionais foram ao local e constataram então que se tratava de uma baleia fêmea com cerca de 9 metros. A informação é que deve se tratar ainda de uma filhote, né? Porque essa espécie pode chegar até a 16 metros de comprimento. Ela tinha ali cerca de 9 metros. Parte dessa baleia, parte do material desta baleia morta, foi encaminhado já a outros profissionais pra fazer uma análise. E entender então por que que ela morreu, por que que ela foi parar encalhada ali naquele local, na orla do Balneário Arroio do Silva. Nos próximos dias nós devemos ter uma resposta em relação a esta situação. É um assunto que está sendo levantado nos últimos dias, nos últimos meses, até mesmo nos últimos anos. A questão das baleias encalhadas no estado de Santa Catarina. Só pra se ter uma ideia, alguns dados mostram que em 2020 tivemos 76 baleias jubartes mortas em todo o país. Somente aqui, em Santa Catarina, 6 baleias mortas. No ano de 2021, tivemos 216 mortes de baleias encalhadas ao longo de toda a costa brasileira. Mais de 60 morreram aqui em território catarinense. Então isso também é uma questão de estudo que está acontecendo aí pelas autoridades da área pra entender o motivo desse aparecimento de baleias mortas encalhadas também na orla catarinense. Nós agora voltamos ao estúdio.